A contabilidade é a ciência que estuda as movimentações patrimoniais como bens, direitos e obrigações nas organizações. É através dela que são gerados os demonstrativos econômicos e financeiros que servem de base para diversas operações. O universo que conquistou uma família de empreendedores do interior de São Paulo. Os empresários Wankre e Wendel são naturais do Paraná. Eles vieram para Sorocaba com a ideia de estudar e aqui resolveram empreender no setor de contabilidade. E hoje eles possuem mais de 100 colaboradores envolvidos no negócio e atendem uma média de 600 clientes. E com isso já se passaram aí duas décadas de atuação aqui no mercado. Um mercado que visa as melhores decisões baseadas em dados. Eles buscam entender os principais indicadores financeiros do negócio. A empresa contábil surgiu com a, devido a dificuldade financeira, um cliente que a gente era responsável contábil, me oferecer a oportunidade de fazer uma terciarização do departamento. E onde a gente iniciou o nosso escritório em 1995. Surge a oportunidade para trabalhar como contador de uma empresa de bebidas e a gente foi trabalhar internamente, mas porém a gente falou, não, é o escritório, é a empresa contábil que é o meu objetivo de vida, eu vou voltar para o meu escritório. E daí em diante, esse cliente falou, Wankre vai cuidar da sua empresa contábil, porém continua nos assessorando. E isso já faz 20 anos e daí em diante só viemos crescendo no mercado. Atuamos com todos os segmentos, todos os tipos de regime de tributação, atendendo clientes em todo o estado de São Paulo e também fora do estado, com o objetivo de trabalhar para o crescimento e sucesso dos nossos clientes. E de acordo com a legislação federal, toda a sociedade empresarial, seja de fins lucrativos ou não, precisa realizar a sua contabilidade. O diferencial que a gente tem em relação à concorrência é a estrutura que a gente preparou para atender a demanda de mercado. Então hoje a gente tem uma estrutura física, software de pontas, investimos em pessoas para que tenhamos capacidade técnica, conhecimento, qualidade, pontualidade para cumprir as obrigações. Manter a nossa equipe sempre atualizada, devido às constantes mudanças na legislação contábil e fiscal para fazer frente à concorrência. Com a chegada da tecnologia, tudo ficou mais prático. Assim, a empresa obteve um crescimento significativo, otimizando muitos processos. Olha, o crescimento, há três anos atrás a gente mudou para uma sede nova, mas isso a gente visualizou em 2012, a oportunidade acrescente de mercado, onde a gente resolveu investir em uma nova estrutura física e veio no momento correto, que em 2015, com a crise de mercado, muitas empresas buscou-se a terceirização do departamento contábil. E aí é onde a gente estava preparado para atender essa procura. E isso veio em torno de crescimento de 15% a 20% por ano. Os empresários ainda acreditam que ser perseverante e lutar para realizar os seus sonhos é muito gratificante. E não ter medo de arriscar é o início do grande sucesso. A projeção futura nossa é investimento contínuo para a qualificação de pessoas, para que possamos atender nossos clientes, buscando sempre a sua satisfação. E aí E aí Obrigado.